Uma sorte máxima na vida O Elson Aguirre A gente se falou, acho que não tinha nem celular naquela época Sei lá como é que ele falou comigo E falou, vem cantar no golpe Falei, o que mano, você tá louco? E de lá pra cá Eu passei resistindo isso da música no Brasil E eu agradeço Adeus a todo mundo, ao Elson Que com certeza tá muito feliz onde estiver aí E poder fazer parte da história do golpe de estado Muito obrigado, Aguirre Valeu, Bruno Aí eu cheguei a cantar nossa música Ei Parabéns, isso não é tudo E aí A CIDADE NO BRASIL Porque a boca é tomagem Que é que é o clã do morada Porque a boca é tomagem Nesse saco que a gente tem que morir Porque a boca é tomagem No primeiro que a gente tem que cuspir Vai, José! Abra a criada, não se suja de nada Sua bagagem já é alopada Pega os lances, todos de virada Não é o que? 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 A carne de mar e a pinhada Não sou assim, estamos de mirada Não é da robótica, é cobra criada Passar em cima, meu irmão E aí, o que é? Sobre a criada, não se suja o nada Sua pra cair, carrega a tua cara Pegam os lanços, todos se viram Não é mal o módulo, é só pra criada Na madrugada Não se suja o nada Ali o apiado Não se suja o nada Ei! Obrigado!